Bom dia, vlog! Na outra cena, nos outros vlogs eu nem gravei direito pra vocês, né? Foi muita correria, acho que eu tava me readaptando. Então tá bom, ó, eu vou pra faculdade, que de segunda a gente tem aula, em vez de ter estágio lá no CAPS. A gente vai ter aula de manhã e de tarde. No almoço eu vou no médico, que eu preciso passar antes de ir pra Santos. Depois, direto da aula da tarde, eu vou pra reunião da comissão de formatura, que a gente precisa decidir umas coisas urgentes. Depois disso eu vou pra Spin Soul fazer uma aula de Soul Fight. Depois eu venho pra casa, graças a Deus! E hoje chega minhas comidinhas da Live Up também. Aliás, vou deixar aqui embaixo o código de desconto. Então, vamos lá! Meu chá. Tô levando dois kiwis também cortadinhos com a colher pra eu comer no intervalo. Ai, é isso, gente. Eu tô desesperada pra voltar pra casa. Eu fiquei adiante do despertador, tava morrendo de sono. Ai, tá saindo uma unha aqui. Foi no chão mesmo! A gente tá tendo aula na Vila Olímpia. A gente teve contenção... Ai! Pronto, saiu. A gente teve contenção física. Daí... Ah, o Victor está chegando. Nunca veio, não veio, não veio, nunca. E agora vai ter uma simulação. Bom dia! Eu tô feio. Oi, gente. Queria dizer que eu também tô com saudades de aparecer no vlog. Mentira, que você só me coloca zoado no vlog, tá vendo? É, você tem que ficar mais arrumadinho, então. Vou começar, vou começar a vir, tipo, de social. É, é importante. É lá que acha alguém. O amor da minha vida, né? Pode estar assistindo. Qualquer lugar. Ah, tá. E como falou mais sobre você? Você tá fazendo faculdade faz quanto tempo? Não, já terminou. Ah, já terminou? Ah, tá. E o que você fez de faculdade? Em engenharia de produção. É, e você trabalha? Trabalha com engenharia, trabalha na nossa fábrica de coxina. Cheguei com o soro. Eu já vou aproveitar pra esclarecer, não tem nada, viu? Tá tudo certo, eu tô bem. Porque às vezes vocês ficam preocupados. É, só rotina, né? Semana que vem é a minha última semana de aula aqui em São Paulo. Deixe-me aproveitar pra vir agora, e depois ir pras férias, tranquila. Todo mundo aqui quase dormindo no Starbucks, esperando o professor dar sinal de vida. Não, amiga, gostaram do seu óvulo, não esse, o outro. O outro, ah, eu também gostava dele. É da... Tinha um nome, tinha um apelido. Da Edna Moda. Da Edna Moda. Isso, dos incríveis. Tava com cabelo curto também. Tava. Nossa, tava muito bom, verdade. Edna, por favor, assistiu o filme de dois. Agora. Ai, eu assisti também. Ai, foi no cinema, né? Ai, muito bom assisti. Recentemente? Eu assisti no Rio. Eu assisti... Ué? Eu já assisti naquele site, o site de internet. Será que eu assisti? A Edna cuida do bebê e faz traje do bebê. Não assisti. Ela cuida dele. É muito bom. Ela quer desbarcar. Vou assistir, então. Agora você já tá com alguma diferença. Esse é o estado do estudante de medicina. No horário do almoço. É, como sabe, já tem um mês que é muito difícil. Tá muito difícil a vida dele. Tá buchadíssima. É, eu acho que tá buchado pra caralho. Falou aí. Eu tô indo até as nove. Não vai me falar. Tanto que agora, assim, ele falou que tá bem. Eu convive com a escola. Acabou a aula. A gente tem um tempinho entre... Reunião. A aula e a reunião, que não dá pra ir pra casa. Então a gente vai na Stock, que é aqui na rua. E vai na aula e não é porque ela quer comprar coisas de cabelo. Tando chegar na reunião, tá um pouco de trânsito. Mas aí dá tudo certo. Mas tá meio que tudo parado, só. Só isso. De boa. São Paulo. Sendo São Paulo. Tá parado. Tá parado, é verdade. Por isso que a gente tá traçando. Aqui, ó. Estamos aqui há um tempo já. Nem tá mexendo, cara. É isso. Triste. Gente, fiz uma aula de Soul Fight lá na Spin Soul. Eu amei. Foi muito bom. Cheguei em casa, organizei todo o meu plano. Reagendei um monte de coisa que eu tinha que mudar. Mudar a data. Me organizei. O que mais que eu fiz? Tive a reunião. Não mostrei pra vocês porque foi muita correria. A gente tinha que correr, decidir umas coisas. E fechar logo. Então, foi muito intenso. Não deu pra filmar pra vocês. De lá, eu fui direto pra Spin Soul. Me atrasei. Cheguei. Tinha começado a dar aula faz uns 15 minutos. Foi super corrido. Eu cheguei em casa. E me levou a pequena entregar hoje. Vai entregar amanhã. Porque o pessoal do prédio não quis receber. Ai, gente. Só rolo. Cheguei em casa. Tomei banho. Comi. Vou dormir. Pior que eu nem tenho comida. Pra levar amanhã no estágio. Eu vi que eu tenho dois ovos. Eu vou fazer esses dois ovos cozidos. E vou levar e pronto. E amanhã tem mais, né? Boa noite. Nossa. Que sono. Comendo o quê? Uma melancia. Direto da melancia. Assim, cortando direto da melancia. Bom dia, gente. Terça-feira. Hoje a gente vai lá pro CAPS. Que terça, quarta, quinta e sexta é no CAPS. Porém, hoje não tem paciente lá. Então... Então é isso. Hoje eu tenho personal. Só. Grata a Deus. Oi, gente. Tá aqui no CAPS. De terça, normalmente não tem paciente. Mas hoje tem. Hoje tem um pessoal. A gente vai participar agora da reunião da equipe. E não sei o que vai ser hoje, mas a gente tem que apresentar um caso professor hoje também. E formular uma apresentação de PowerPoint pra segunda. Vamos lá, né? Ó, tá vendo? Eu falei aqui. É muito verde. É bem agradável. Ó, gente. Eu não tinha comida. Porque acabou que ele foi pra entrega ontem. Daí, porque meu prédio não quis receber que eu não tava em casa. Eu só tinha dois ovos de geladeira. Gente, tá um super trânsito. Vocês não tão entendendo. Pausa. Cheguei em casa. Pausa no meu dia pra dar uma dica pra vocês. É sobre o Quero Bolsa. Acho que vocês já devem ter visto eu falando sobre isso. É uma plataforma onde arruma bolsas de estudos pra várias faculdades. Aí você consegue ingressar na faculdade que você sempre quis pagando menos. Aí a dica vai agora que ele tá rolando a matrícula antecipada até dia 7 de janeiro. Anota aí, 7 de janeiro. Pra vocês conseguirem as melhores bolsas de estudos pro semestre agora nessa época. Então você já se antecipa, economiza, né? Que sempre bom. E já vê a faculdade que você quer fazer. Lá também na plataforma deles, no site, você consegue ver as faculdades mais próximas de onde você mora. Enfim, você consegue ter acesso a bastante informação. Acho que vale a pena. Vou deixar pra vocês na descrição o link pra vocês acessarem. E aí dá pra conseguir até 75% de desconto. Descontão, né? Então não deixa de entrar no site, dar uma olhada, ver tudo que eles oferecem. Lá você consegue pesquisar as faculdades, você consegue ver comentários de alunos. Tem tudo isso lá prontinho. Deixei na descrição aqui do YouTube, dá uma olhadinha que vale a pena. E agora eu aqui na correria vou me trocar e vou pra academia. Que meu personal está chegando. E eu quero tentar comer uma tapioca antes da tempo que eu acho que não vai dar. Durante minha academia, o que é que chega? Minha entrega do Rappi. É assim, fica aqui na bancada da academia. O Mario olha pra ela, o Mario olha pra ela. E logo que eu acabar a academia tem entrega da Leigh Up. Ai, aliás, vou deixar meu código de desconto dali, foi o pico embaixo. Gente, eu tô acabada. Só que eu engordei muito na Europa. Muito. E o que vai acontecer? Eu vou pros Estados Unidos. No final do ano. E o problema não é os Estados Unidos. O problema é, nos Estados Unidos, eu vou andar muito. Eu não gosto muito de fast food. Apesar que eu gosto de taco. Sei lá, pelo menos no navio. Que eu como um absurdo no café da manhã. No jantar. Ai, eu não quero pensar. Gente, tô vendo O Príncipe do Natal. É um filminho muito fofo. Aliás, dicas de filme de Natal. Anota aí. Crônicas de Natal. A Princesa e a Plebeia. E o Príncipe do Natal. São muito fofinhos, vale a pena. Tô assistindo e esperando a Leigh Up chegar. Vocês não fazem ideia o quanto eu queria que chegasse esse momento do dia. Sério. Tô cansada. Descendo, buscar a Leigh Up meia de pijama e meia de shorts. Ó, gente. Ó, pedi uns snacks que estão nas nossas sacolas. E umas comidinhas congeladas nessa. Bom dia, gente. Hoje é? Quarta. Ah, hoje é meu rodízio. Vou até a casa do Jean e vou com o Jean e com a Liz de lá. Minha Leigh Up chegou, então tô levando minha comidinha. Nossa, gente, tô com muito sono. Tá dando não. Feliz, miga? Vou falar porque ela tá feliz. Porque a gente vai comer na hoje em breve. É pra isso que ela veio. O pessoal do CAP está jogando futebol. Daí a gente vai aproveitar pra almoçar tranquilamente. Porque, né? Se não tem ninguém aqui, não tem muito o que a gente fazer agora. A gente vai sair almoçar. Outback. E lá em cima. Mãe, tô chegando. Mãe. Como que eu sou? Mãe. 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 Você tá ligando pra usar? Mãe. 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 Fala quem é essa retardada porque ela tá avisando a mãe dela. Eu não disse pra eu ter que ir. Tá, gente. Chegou, filha. É só subir aqui. Uh. Eu quero um Outback Kitty. Não é pra beber mais água de coco, porque senão você não vai almoçar. Tá bom. Minha mãe também falava isso pra mim. Até que um dia que eu comecei a comer muito e ela não fala mais. Ela sabe que eu vou almoçar. Não importa o que eu bebo. Escolhendo o almocinho. Eu tô na dúvida se eu peço o New York. Cadê ele? Aqui. Quem é o New York? Ou se eu peço esse com ervas finas. Ou se eu peço esse. Não é bom com ervas finas, tá? Tá fazendo todo mundo esperar pra comer o pãozinho, porque ela quer tirar a foto. Ah, mas eu não vou tirar ela. Não ficou boa? Cancela. Pode comer. Vai sair você filmando. Gente, cheguei na Lara. Vim até a Lara. A gente vinha pra academia juntos. Aí vim aqui pra entelhar ela na casa dela. O Jean me deixou no meio do caminho. Lá aqui perto. Eu ia pedir um Uber. E no fim era muito perto da casa dela. Eu vim andando. Eu acho que é esse. É esse. Ai. Falei? Credo. Não gostou. Depois você falou que eu podia mexer nele. Gosto assim, ó. Ele é muito fofo. Cheguei na casa da Lara e a Lara foi atacada pelo próprio gato. Não. Como ele é fofo. Ele não faz nada. Você riu, né? Ele não faz nada. Ele é carente. A gente acha que ele tem... Coloquei um pijaminha. Tô muito feliz. A gente acha que ele tem sido muito abandono. Porque ele foi abandonado pela mãe, né? Faz sentido. Gente, eu cheguei... Você podia dar um beijinho pra eu comer, né? Eu cheguei... Pus um pijama. Tô muito bem. Tô muito feliz agora. Ai, preciso rir da minha mãe que eu cheguei. Vou rir. Solta. Não! Uou, unha! Não tem problema. Explica aí pras pessoas. A forma chegou, galera. A Lara me arrugou. O que a Lara me manda fazer? Me traz em papel um quadrinho. Que é um quadrinho. Tipo um porta-retrato com vidro na frente. Que ela quer que eu dê um autógrafo, velho. Eu não sei fazer isso. Eu nem sei como é que faz isso. Eu escrevo o quê? Para fulano, com carinho, Camila? É. Nossa, isso é muito estranho. Tá. Eduara? Uhum. Eu vou começar a cobrar pelos seus autógrafos. Pronto. Como você se sentiu? Para de me zoar, velho. Eu não sei fazer isso. Eu escrevi para fulano, com carinho, Camila. Nem dá pra ler meu nome. Eu não sei assim, né? Eu não sei, né? Eu sou a raação. Aqui. Gente, eu vim até Santos rapidinho, tá o maior sol e são tipo seis e pouco porque a Megan operou vou até mostrar pra vocês, ela tá com curativa ela tava com um nódulo como a gente não sabia o que era e tal tem que tirar só que ele começou a ficar maior então tirou uma margem muito grande e ficou um monte de ponto vou mostrar pra vocês, se alguém tem aflição lá pro lado e aí ela tem que ir lá ver como é que tá os pontos e tal direitinho, então eu vou ter que sair com ela agora ó gente, foi nessa parte aqui tá meio amarelinho mas é da rifocina, que a gente tá espreando pronto, rapidinho ponto, ponto, ponto pronto, nenentinho tá meio amarelinho tá meio amarelinho tá meio amarelinho tá meio amarelinho tá meio amarelinho